O Internacional faz hoje a sua última atividade no CT Paráquio Gigante antes do jogo amanhã contra a equipe do São José lá no Paço da Areia. No vídeo de hoje eu quero te falar como é que o técnico Eduardo Cudê está preparando esse time, que ainda depende de algumas situações do departamento médico e algumas liberações. E é isso que eu quero te explicar no vídeo hoje. Por mais que seja um time onde todo mundo sabe que vai ser um time reserva, ainda esse próprio time reserva tem algumas dúvidas, tá? Outra situação que eu quero te trazer é sobre Bruno Gomes, volante do Curitiba no qual o Inter tenta atravessar a negociação que hoje está muito encaminhada com a equipe do Fortaleza. E a outra informação é sobre Matheus Rosseto, um jogador, um volante que estava na Atlanta United, ficou livre no mercado. O Lúcio Gonzalez, que é auxiliar do técnico Eduardo Cudê, teria ligado para ele pedindo para ele vir para o Internacional. E no vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre a situação desse jogador porque basicamente ele já tomou um rumo na sua carreira. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar aqui também o sininho de notificações que é muito, muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para uma de todas as idades. Não para de tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora a mesa do Ativo Ultra. Uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional neste sábado. Ontem, na sexta-feira, o Inter treinou, fez a penúltima atividade de um treino que foi aberto pela tarde e hoje, neste sábado, uma atividade fechada, já que é a última atividade antes do jogo contra o São José. O Inter que joga amanhã no Passo da Areia, num horário onde não vai estar muito quente, já vai ser uma boa informação para o Internacional, porque o gramado de São José costuma aquecer bastante, principalmente devido ao gramado sintético. O técnico Eduardo Cudêjo já avisou que não vai colocar os titulares, o próprio Lampatric nem pode jogar esse jogo porque tomou o terceiro cartão amarelo. E vai ser uma escalação bem alternativa, muito parecida daqueles times que enfrentaram o São Luís e também o Guarani de Bagé. Lembrando que o time reserva do Inter ainda não venceu nesse campeonato com o Gaúcho. Todas as vitórias que o Inter tem até agora são do time titular. Os dois jogos onde o Cudê botou o time reserva, que foi contra o São Luís e contra o Guarani, o Inter não conseguiu ainda fazer os três pontos. Mas a gente sabe que também o time reserva está bem desfalcado. Sobre esse time reserva, o Cudêjo ainda está esperando algumas situações do departamento médico. Algumas liberações como a do Hugo Malo e também a do Igor Gomes. Sobre a situação do Matheus Dias, que está treinando normalmente e deve ser relacionado. Lateral esquerdo do Itaú Alara, que foi reintegrado nessa semana. São algumas dúvidas que o técnico Eduardo Cudêjo tem para ver nesse jogo. Sobre tendência de escalação, tá? Tendência é de um Anthony no gol. Na lateral direita uma grande dúvida. Porque se o Hugo Malo não atuar, a tendência é para Rômulo fazer na lateral direita. Aí uma dupla de zaga com uma dúvida também. Entre Igor Gomes, que pode estar à disposição do técnico Eduardo Cudêjo, fazendo uma dupla ali com o Robert Chenan, ou o Vitão, ou até mesmo o Gabriel Mercado. E na lateral esquerda, um Itaú Alara ou um Carlos Depena jogando de maneira improvisada. Mais à frente, também vai depender. Porque se o Rômulo jogar de lateral direito, a primeira jogadora de primeira função vai ser o Gabriel. Se o Hugo Malo jogar, vai ser Rômulo junto com o Gustavo Campanhar. Dos lados, possivelmente Gabriel Barros e Gustavo Prado. Ou a possibilidade do Depena se Itaú Alara jogando na lateral esquerda. Na frente, o Luca jogando ao lado do Luiz Adriano ou do Pedro Henrique. Basicamente, essa é a tendência de escalação com muitas dúvidas ainda. E que o próprio Eduardo Cudêjo ainda não definiu. Porque está aguardando essa situação do departamento médico, da liberação do Igor Gomes, da liberação do Gumalo, da liberação por parte do Matheus Dias, que também pode aparecer nesse time. E também da liberação física do Tau Alara, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer também é sobre Matheus Rosseto. Que era um volante do Atanity United, terminou o contrato dele. O Inter estava buscando volantes e o Lúcio Gonzalez ligou para o Matheus Rosseto, que era um volante que ele tinha jogado junto no Atlético Paranaense, foi campeão da sul-americana juntos. E é um jogador que estava livre do mercado, era uma oportunidade de mercado. Ele gostou dessa ligação, o Cudêjo explicou como é que ele jogaria nesse esquema. Mas basicamente ele tomou um rumo. Ele vai continuar atuando agora na Europa. Basicamente ele vai jogar no Real Zaragoza, da Espanha. Segunda divisão do Campeonato Espanhol vai ser onde o Matheus Rosseto vai jogar na próxima temporada. Não será no Internacional, tá bom? O Inter aqui segue buscando o primeiro volante. Todo mundo sabe que ela segue a novela pelo nome do Thiago Maia. O Inter aqui quer finalizar duas negociações até o fim desse Campeonato Gaúcho. A contratação de um goleiro, que possivelmente pode ser o Gabriel Vasconcelos, que hoje está no Curitiba. E também a contratação por parte do Thiago Maia. No qual está uma novela interminável. Ele não vem sendo relacionado para os jogos. Mas o Flamengo também não define a situação. O Inter entendia que com o Flamengo voltando dos Estados Unidos, destravando algumas negociações, como destravou com a do Matheusinho para o Corinthians, como a do Léo Ortiz para o Red Gil Bragantino, basicamente podia também destravar essa negociação do Inter com o Thiago Maia. Não é que o Inter está enrolando a negociação. O Inter já fez a proposta pelo Thiago Maia. A proposta está na mesa. Só que o Flamengo não respondeu a proposta do Inter. O próprio Thiago Maia não está sendo relacionado. Está fora dos planos do Tite. E é uma negociação que segue uma novela interminável, tá bom? O próprio presidente Alessandro Barcelos já explicou que está atrás de outros nomes para a primeira função de meio campo. Um desses nomes, por exemplo, seria a do Bruno Gomes. Jogador que está no Curitiba. Já passou pelo Internacional. Não foi aproveitado pelo Cacique Medina e nem pelo técnico Mano Menezes. Mas é um jogador que tem uma adoração pelo Eduardo Cudê. Cudê ligou para ele. E até foi motivo do Curitiba ter se irritado. Conversei com o diretor do Curitiba que me disse que depois que o técnico Eduardo Cudê ligou para o atleta e não para o Curitiba primeiramente, basicamente o Curitiba quis fechar a negociação com o Fortaleza. Além disso, o Curitiba tem uma ótima relação com o Fortaleza. Acabaram de realizar uma negociação. Uma troca do Marcelo Benevenuto, que é um zagueiro que estava no Fortaleza, foi para o Curitiba. E o Curitiba deu o Cucevic, aquele zagueiro chileno, para o Fortaleza. Então ele já tem uma boa relação ali de negociação. Mas é um nome que o Inter segue tentando, nesse pacotão que viria do Curitiba. Entre o Gabriel Vasconcelos, que chegaria hoje para ser um goleiro para disputar com o Anthony, possivelmente virar um terceiro goleiro do Internacional, quando o Rocher e o Ivan voltasse. E também o nome do Bruno Gomes, que chegaria não para ser aquele primeiro volante, aquele jogador que basicamente vai ser o substituto do Johnny, que está indo muito bem no Real Betis. Mas seria aquele jogador para compor elenco, até porque o Inter vai perder volantes. O Inter vai se desfazer do Gustavo Campanhar, o Inter possivelmente vai se desfazer do Gabriel, porque é um jogador que não tem a adoração por parte do Eduardo Cudê. E aí o Inter vai precisar também de quantidade, não só de qualidade. E aí o Inter precisa também ir atrás de um outro primeiro volante, porque vai ficar só com o Romulo, com esse primeiro volante que vai chegar também, além do próprio Matheus Dias. Então o Inter quer ver no nome do Bruno Gomes também essa possibilidade. O Inter quer nesse momento faltam seis dias para o fechamento das inscrições do Campeonato Gaúcho. E o Inter tem essas duas negociações ainda para terminar. do Gabriel Vasconcelos, a do Thiago Maia e essa possível negociação por parte ainda do Bruno Gomes. Sobre lateral esquerdo, nenhum avanço até o momento. O Inter ainda não avançou na consideração de nenhum lateral esquerdo, porque o Inter não achou isso de lateral esquerdo. Não existe hoje um lateral esquerdo brasileiro acessível, quer dizer, até pode existir, mas tem que ter muita criatividade. O fato é que o Inter não consegue achar um lateral esquerdo que seja melhor ou igual que o René. E além disso tudo, acessível, tendo que ser brasileiro em função da taxa de estrangeiros do Inter, que hoje já está em nove, já passou o limite estrangeiro. O Inter não contrata mais estrangeiros porque não tem mais como. Mas existe hoje também muita essa dificuldade de mercado de achar um jogador, por exemplo, para ser reserva hoje do René. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, inscreva-se no canal, ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Também não esquece, primeiro link na descrição, ativa o ultramelhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance de quatro paredes. Eu volto logo mais com novas informações à tarde no Internacional, depois da última atividade do Inter no CT Parque Gigante contra o São José, tá bom? Um abraço, valeu, falou e foi!